A partir de agora, é crime exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia como condição para o atendimento médico de urgência. O repórter Paulo LaSalve, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Débora. O hospital pode ser multado e o profissional da saúde preso. A pena varia de três meses a um ano de detenção e pode ser aumentada, caso o paciente tenha um dano corporal grave ou venha morrer. Quem vai dar mais detalhes sobre a nova lei é o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Boa noite, secretário. Marivaldo, o que o público, o cidadão, deve fazer caso ele chegue no hospital público e tenha algum tipo de burocracia que impeça um atendimento de emergência na hora, naquele momento? Como se trata de um crime, o cidadão poderá procurar a delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência ou até mesmo procurar o Ministério Público para denunciar essa conduta. Além disso, é importante lembrar que também trata-se de uma conduta abusiva nas relações de consumo, de modo que também o cidadão poderá procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Agora, acabamos de dizer que os hospitais podem ser multados. Qual que é essa multa? Qual o valor dessa multa? Veja, a lei prevê que quem praticar esse tipo de conduta, e aí não é o hospital pessoa jurídica, mas sim a direção do hospital ou o cidadão que fizer esse atendimento e impor esse tipo de exigência, condicionando o atendimento emergencial, poderá ser condenada a uma pena de três meses a um ano de prisão, pena que será aplicada em dobro em caso de lesão corporal, ou em triplo em caso de morte. E também há uma multa, que será definida pelo juiz, caso a caso, de acordo com a gravidade do caso concreto e de acordo com a repercussão da conduta. A unidade hospitalar tem que afixar cartazes ou algum tipo de informativo no recinto, alertando o cidadão desse direito? Buscando tanto alertar o cidadão desse direito, como também resguardar o profissional que trabalha nesse estabelecimento para que não efetive esse tipo de exigência, a lei prevê que devem ser fixados cartazes, prevendo o crime, prevendo que esse tipo de exigência burocrática ou financeira que condiciona o atendimento emergencial é crime. De modo que o recepcionista que trabalha no estabelecimento não fará essa exigência, porque está resguardado pela lei, e também o cidadão terá a consciência de que, se for feita essa exigência, poderá fazer a denúncia e exigir a punição de quem a fez.